E rolou mais uma festa no BBB21 com o direito a show ao vivo do Alok As tretas, as polêmicas, o climão Você fica sabendo tudinho em ordem cronológica Agora, pega a pipoca, porque tá babado Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB21 e da internet Pra você E olha só, nessa madrugada aconteceu mais uma festa do BBB Teve show ao vivo do Alok Que ontem já tava fazendo o quê? Fazendo fazer do Gerardo, deboche com Dona Lumena Porque ele disse que tava tudo certo, tinha feito o PCR E que tava o quê? Que tava esperando sua autorização da Lumena Pra cantar ao vivo Eles especularam vários nomes, mas é claro que ficaram muito felizes Com a presença do Alok por lá Se divertiram bastante, aquela coisa toda A gente sabe que no início da festa é tudo muito bom Tudo muito divertido Bebidas, bons drinks, lanchos Mas e depois? É na madrugada É quando a madrugada começa a avançar Que a treta começa a subir E é claro que eu vou te contar todos os detalhes agora Olha só E o tema da festa era Amsterdã, de Amstel Que era quem tava patrocinando a festa, entendeu? Tinha chopes e tudo mais E aí a Globo fez o quê? Fez o vídeo de 15 anos Porque filmou as comidas, filmou o menu, filmou as pessoas comendo Que nem 15 anos, sabe? Pois é, foi um babado Só que daí o quê? Gilberto pegou o Carol Conká mais uma vez no pulo Ele desmascarou uma contradição dela E contou pra Viih Tube e pra Carla E pelo visto, ele quer manter essas aparências com ela Pra continuar descobrindo mais coisas No começo da festa, a Carla chegou até a dizer pro Gilberto Abre teus olhos Amanhã eu converso com você Mas só abra E fique de boca fechada hoje Vai por mim Elas perguntaram pro Gilberto Quem ele acha que a Carol vai colocar no paredão E aí ele respondeu falando que achava que a Sarah Com certeza Aí ele disse Ela não falou, mas eu tenho certeza Daí a Carla disse Abra teus olhos Amanhã eu converso com você Mas só hoje Abra teus olhos E fique de boca fechada Aí o Gilberto E aí ela também falou pro Gilberto Não brigue Não é briga Só não falha o que você pensa pra muita gente Você sabe pra quem Disse a Carla Dias Foi daí que a Viih Tube questionou ele Sobre uma situação que aconteceu de tarde Teve uma hora que eu passei pro banheiro E ela tava falando Ela está tentando fazer a gente brigar Era sobre a Sarah? E aí ele respondeu Não, era sobre você Gilberto contou sobre a conversa que teve com a Carol Conká Ela falou com todas as letras Eu não vou lhe indicar Aí eu falei Eu lhe coloquei no paredão E ela respondeu Mas eu não vou te colocar Porque eu acho errado colocar alguém que acabou de voltar do paredão Foi daí que a Viih Tube revelou que a Carol disse a mesma coisa pra ela Ela disse pra mim também Que não ia por eu ou a Carla Foi daí que a Carla Dias disse Pra mim tudo é surpresa A Sarah depois foi chorar no quarto Ela ficou lá por um tempo Chorou sozinha Algumas pessoas chegaram a entrar no quarto Mas não viram ela chorando por lá Depois ela foi no banheiro Gilberto apareceu E ela tentou ficar disfarçando Que não tava chorando As meninas depois na parte externa da casa Lá na festa mesmo Chegaram a perguntar pra ela sobre isso Mas ela deu uma desconversada Ela não queria muito falar sobre isso Depois a Pocah tava falando que a Sarah é a opção de voto dela Porque ela vê na Sarah um veneninho Além de sentir que ela tenta menosprezar os outros A Pocah também disse que a Sarah já fez alguns comentários desagradáveis Sobre o corpo dela O Gil falou e bebeu Bebeu, bebeu, bebeu E aí sim ele falou demais Ele disse pra Carol que pode ter contra-golpe Nesse paredão que vai ser formado hoje à noite Sendo que ela vai mandar a Sarah Ou não vai mandar mais Bom, a conversa da madrugada mudou os rumos do jogo E muito provavelmente ela não vai mais indicar a Sarah E tá vendo outra pessoa pra indicar Bom, ele falou também que estaria fechado com o Nego Di Sim, Gilberto chegou a falar isso O Nego Di palestrou boa parte da noite E até o Projota criticou Mas daí o Gil falando em fechamento com o Nego Di Sendo que ele e a Sarah Já consideraram até puxar ele pro paredão Então ele disse pro Nego Di que tava de fechamento com ele Mas ele, Gilberto e a Sarah Tavam até conversando sobre colocar ele no paredão Uhum Ele disse pra Sarah que acreditava que ela vai ser a indicação da Carol Conká Aí ele disse Aí tu puxa o Nego Di Aí ela falou que vai fazer isso A casa acha que vai no Fiuk O Fiuk deve puxar o Caio Os homens vão todos no Fiuk Ela disse Aí o Gilberto falou que acredita que a Poca vai votar nele Acho que ela vai no Caio ou no Rodolfo Você não, disse a Sarah Daí ele então combinou com a Sarah Que quem for pro paredão E vai ver quem vai puxar E as opções seriam o Projota ou o Arthur Se for pra revelar voto Tu pede o Arthur Porque se ele votou em mim Eu puxo ele E aí, minha gente Aconteceu um beijo triplo Que gerou revolta na internet Entre a Carol Conká A Sarah e o Gilberto Babado, né? Bom, mas agora de uma vez por todas Você entendeu essa treta, né? Porque você sabe É só que não já contei Que você fica sabendo Tim-tim por tim-tim De tudo que acontece dentro E fora do BBB As tretas As polêmicas Chega de ver esses vídeos picados Pela internet Pegar as notícias soltas por aí Deixa que eu, Junogueira Assisto tudo isso Junto todas essas informações E te conto Em ordem cronológica Tim-tim por tim-tim Em 10, 15 minutos Você fica sabendo tudinho Que precisa Se inscreva por aqui É só clicar no botão vermelho Que tá aqui embaixo Ativar todas as notificações Que daí pronto Você não perde nenhum lance E depois E depois Você pega esse vídeo E manda pros seus amigos No WhatsApp Porque treta boa É treta compartilhada E o seu grupo Nunca mais será o mesmo Depois que um vídeo De já contem Pro Junogueira É colocado por lá O aviso Já tá feito Babado, né? Bom Mas o climão Da festa Continuou E eu te conto tudinho Agora Olha só Minha gente Daí ontem A Poca falou Pra Carol E pra Lumena Que ia descobrir Qual era o voto Da Thaís Pois é E ela descobriu Ela descobriu Quem a Thaís Vai votar Mas já conseguiu Também mudar Os pensamentos Da Thaís Pra ela trocar de voto Ela ia no Caio E agora talvez Vai na Sarah A Poca começou a falar Que o Fiuk Tá na reta E pra Thaís Ficar preocupada Então agora Ela já tá pensando Em mudar esse voto Pra ver se salva O Fiuk A Camila Também ficou bem chateada Entre o lance dela E da Carol Lembra que a Camila Tá chateada Por causa que as meninas Acham que ela não tá Pro lado da luta Delas Como mulheres pretas Essa coisa toda Pois é O Negudi Tava falando sobre a Camila Ter se chateado Por ter dito Que ela queria Aparecer Lembra também Aquele outro episódio Que ele falou De manhã cedo Pra ela Que por causa Do Tiago Leif Agora ela tava Querendo aparecer Então ele falou Sobre isso Falei pras meninas Por que ela não falou Pra mim Porque eu ia pedir desculpa Ia ficar tudo certo Eu entendo que os ânimos Estão a flor da pele Talvez lá fora Tu nem ia ficar brava Ou tu ia levar De outra maneira E eu também Ia estar tudo certo Mas aqui a gente Tá sensível A gente tá longe Da nossa família Longe de quem a gente gosta A gente tá sendo exposto De várias maneiras Então a gente Transforma algo pequeno Em algo grande Eu acho que isso É muito pequeno Pra gente não se falar O Negudi Tava falando exatamente Pra Camila Sobre esse episódio Dos dois Daí eles continuaram Conversando E aí a conversa Foi interrompida Porque a Lumena Apareceu Pra puxar a Camila Pra fazer outra coisa Aí o Negudi Também falou A nossa oportunidade Da nossa galera É muito pequena Sempre em todos os lugares E aqui a gente Tem uma super oportunidade Então a gente Precisa se abraçar E se carregar O máximo Que a gente puder junto Vai saber Quando a gente vai ter Outra oportunidade Desse tamanho Entendeu? Aí a Camila disse Depois a gente Conversa de novo Pois é minha gente E aí a fofoca Da noite Tem a ver Com quem? Com o Fiuk Por quê? O Arthur disse Que ele não votaria Na Sara E o Fiuk Soube Que ia levar Vários votos Da casa Liderados Pelo Projota Todas essas Estolações Fizeram com que O Projota Ficasse com uma pulga Atrás do ele E ficar meio chateado E aí o fato Do Arthur Falar com o Gil Que no caso Tá do lado da Sara Que não votaria nela Fez com que ele Pensasse em armar Pra levar os dois Pro paredão Pois é Mas como começou Essa história do Fiuk Eu vou te contar Tudo começou com o Fiuk Desabafando com a Lumena Sempre fui o excluído Na escolinha Na novela É uma coisa Que eu sempre passo Eu dou o meu máximo Sacou? Mas como as pessoas Recebem isso É bem diferente Volto a dizer Que tenho muita fé em Deus E o que tiver que ser Será Pois é gente Só que daí a Lumena Ficou com pena Do Fiuk Que ele corria o risco De ir pro paredão Essa semana Porque tava sendo colocado Como opção de voto Por várias pessoas da casa E inclusive pelo Projota E tudo mais Aí o Fiuk Fez o que? Perguntou pro Projota A respeito disso E aí disse o seguinte Olha só O Fiuk falou pro Projota Quando ele entrou no quarto Você vai votar em mim também Amanhã Projota E o Projota Por que mano? Sei lá véi Ouvi uns boatos Fiquei triste Aí o Projota Eu nem sei em quem eu vou votar Às vezes eu fico que nem você Fica no queridômetro Olhando as fotos Pra lembrar de todo mundo que tem E aí o Negudi Eu mudei minha opinião De voto umas três vezes De ontem pra hoje E o Fiuk É Eu vou deixar pra amanhã também Quer dizer A minha eu já sei Mas tenho motivos né E o Projota Eu não sei ainda Em quem eu vou votar Véi Tá difícil O Projota disse Que não vai votar no Fiuk E o Fiuk deu a entender Que vai votar no Arthur E aí o Projota falou Eu não vou votar em você Quem eu vou votar Eu ainda não sei Até porque eu não sei Quem Carol vai votar Não sei de Big Fone Não sei de nada A casa tá começando A ficar uma coisa muito estranha Muito blá 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 Muito disse me disse Muita coisa E isso é muito complicado E aí o Fiuk disse Leve traz Leve sai Aí o Projota Eu acho que tem Parar de ouvir as pessoas Quando as pessoas começarem a falar E começar a sair Até porque Eu falei depois desse bagulho Que aconteceu do Lucas Que a gente se juntou Que a gente tava ali Algumas pessoas Até que estavam junto com a gente Começou a julgar Como se a gente estivesse Fazendo algo ruim Mas todo mundo concordou E o Fiuk É aquele do Lucas É aquele lance do Lucas Afetou todo mundo Foi uma outra coisa É que aquele caso em especial Afetou todo mundo De uma maneira estranha Aí o Fiuk falou Sobre a justificativa Que ganhou pra ser vetado na prova Vou até colar na altura amanhã E perguntar isso aí Porque a primeira vez Que eu perguntei Se esquivou E não olhou pra mim Tenho que pegar na mão dele E falar Olha pra mim Falou que me vetou Porque não gostou De uma piada Que eu fiz Foi daí Que o Nego Di E o Projota Ficaram apavorados Quando perceberam Que o jogo A jogada Que eles estavam fazendo Vazou E aí O Projota Principalmente Com a possibilidade De ganhar mais um voto Contra ele O Fiuk Conseguiu plantar A discórdia No grupo E aí Aconteceu o que? A mudança de planos Depois que o voto Vazou O Nego Di Tentou convencer A Carol A indicar A Carla Pro Paredão Sim Ontem ele disse Que não era pra mandar Hoje Ele já tá dizendo Que é pra mandar Alegando várias coisas Até o lance Da Carla Falar sobre o cheiro Do banheiro Depois que o pessoal Foi no banheiro Fazer número 2 E aquela coisa Esse tipo de coisa E daí A madrugada dentro Foi dedicada A falar exatamente Sobre a Carla E o pessoal Tentar fazer a cabeça Da Carol Pra dessa vez Votar nela Bom Enquanto isso A Sara Tava conversando Com o Gilberto Que bebeu todas Gritou Foi a sensação Da madrugada Aí a Sara disse As pessoas não interpretam O que a gente fala E o Gilberto Tô bêbado E a Sara Amanhã a gente conversa Amanhã eu te explico O que aconteceu Aí o Gilberto Ficou preocupado Falei besteira E ela não Você não falou nada De besteira Mas tipo Virou um telefone Sem fio Entendeu Aí acabou Que pareceu Seria uma coisa Que não era Aí o Gilberto Perguntou várias vezes Pra várias pessoas Se estavam felizes Porque ele ficou Preocupado Com essa conversa Que ele teve Com a Sara E aí a Camila Falou que Estava tudo bem E aí a Camila Disse também Que era pra ele dormir Aí o Gilberto Falou A Sara disse Que eles estavam tristes Mas eu fui lá E estava todo mundo feliz Então está tudo certo Aí a Camila Falou pro João Me ajuda aqui Por favor Sei lá o que ele está fazendo Ele não está bem Aí todo mundo ajeitou ali Pra fazer ele dormir Foi daí que a Carol Começou a dizer Depois lá com o grupinho Chernobyl dela Vocês me excluíram E começou a chorar Daí eu falei Camila Daí eu levantei Três dias Tentando uma conexão Eu e a Lumena Eu comentei com o João Comentei com a Vi E daí ela Vocês me excluíram Porque eu fiquei Do lado da Carla Daí a Carla Estava todo dia Do lado dela E aí eu falei Isso é o que você acha Está certo você ficar Do lado dela Eu no seu lugar Também ficaria Só não deixaria De me acolher Então ela estava contando A versão dela Sobre a situação dela Carol Com ela Camila Daí o Nego Di disse É Se ela achou isso É porque está com peso Na consciência E ela está me dizendo Que me falou Na hora Que não tinha gostado E de fato gente A Camila falou na hora Para o Nego Di Que não gostou da brincadeira Aí a Carol pegou E disse Não Ela não falou Ela não falou Se ela tivesse falado Na hora Você já ia se ligar Você é muito centrado Você é muito ciente Aí foi nessa conversa Que o Nego Di Começou a reclamar Das piadas da Carla E começar a falar Para a Carol Sobre a Carla Para tentar mudar O voto dela Aí ele começou A reclamar Dessas piadas Na hora do almoço Eu comecei a me irritar Porque eu pensei Todo mundo dormindo Vou começar o almoço Aí parou Por causa da ação E ficou todo mundo Tirando sarro Até aí tudo bem Eu brinco com todo mundo Mas ela começou A ir no embalo Sendo que eu nunca Brinquei com ela Daí a Carol disse Falando sobre a Sarah A Sarah sentiu Que o voto é com ela Hoje né E o Nego Di Sentiu Mas eu vou te dizer Eu já estava pensando Em outra coisa Falei para o Projota Indicar outra pessoa E deixar a gente Votar nela na casa E a Carol Mas quem eu vou indicar Tem que ser alguém Que não possa ter O bate e volta Só tem ela Aí o Arthur Veio de novo Falar da Carla Ah eu achei Que você ia Por a Carla E eu falei Não faz sentido Mas se a pessoa Que eu estou querendo For imunizada Daí não sei Mas eu realmente Não quero Por a Carla Mas meu coração Não quer Por mais que eu Ache a Carla Forçada Ela é falsa Em alguns momentos Independente Do que rolou Da treta Esquece a tretinha Aquilo foi um delírio Meu Independente daquilo Eu sempre achei Ela forçada E falsa Daí ela falou Do desentendimento Da Carla Com ela Disse que foi um delírio E aí ela disse Para o Nego Di Di eu não sou louca No que eu vi Foi o que eu falei Para ela Eu sou amiga Do Projota e do Di Mas proximidade Que eu tenho com eles É diferente Da que eu vi Com você E com o Bill Nessa conversa Da madrugada A Carol voltou A falar Sobre o interesse Sim da Carla No arcrebiano E a confirmar Que sim Que ela achava Que sim tinha O interesse Da parte dela Daí o Nego Di Também falou Que está pensando Em se mudar Para o quarto Cordel E aí ele disse Eu acho Que eu vou mudar De quarto Tive uma conversa Bem legal Com o Gil Aí a Carol E aí é uma desculpa Que eu tenho Para eu ficar indo lá Ó o Nego Di Está aqui Então eu estou aqui Por causa dele Tu tem que ir para lá Aí o Nego Di E a Carol Começaram a falar Sobre o Arthur Ter fofocado Para a Carla Que eles iriam Votar no Fiuk Aí a Carol Disse que a Carla Está sendo querida Com ela Porque o Arthur Disse para a Carla Que ela não é Opção de voto Da Carol Aí o Nego Di Disse Provavelmente Nossa teoria O Arthur Está apaixonadinho Aí ele foi lá E quis contar Alguma coisa Para a Carla Porque eles conversam Ou pedir ajuda Não por mal Mas por querer Juntar uma pessoa Porque eu não falei Para ela Que não ia votar Só que daí Ele não pensa Porque a Carla É amiga de quem? E a Carol Thaís E o Nego Di Thaís, Camila E aí o que acontece De rodar Outro boato Na casa Indica a ela A Carla Azar Pois é Aí o Nego Di Mais uma vez Fala para indicar A Carla Aí a Carol Falando sobre a Carla Disse A casa já se ligou Ela está pistola Tanto que ela está Vindo para o lado De cá Porque ela se ligou Que a casa está tipo Nem foi nada demais Do que a Carol fez Entendeu? Porque realmente não foi A poeira Baixou Pois é O paredão de hoje à noite Promete Babado, né? E você O que acha de tudo isso? Me conta aqui nos comentários Porque eu quero saber É claro que eu continuo De olho no Pay Per View 24 horas por dia Para te contar tudo O que está rolando Dentro e fora do BBB Então se inscreva por aqui E já deixa o seu like Eu vejo vocês no próximo vídeo Que sai ainda hoje Até daqui a pouco Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON